O servidor público em cargo comissionado pode ser exonerado mesmo se estiver de licença para tratamento de saúde. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça e o repórter André Justi tem mais informações. Boa tarde André. Boa tarde Erika. A decisão foi tomada pelos ministros da terceira sessão do STJ que julgaram o mandado de segurança de um servidor público comissionado afastado do trabalho para tratamento de saúde. Durante o tratamento o servidor completou 70 anos, idade em que pela lei a aposentadoria é mesmo obrigatória no serviço público. Mas ele entrou na justiça alegando que justamente por ser comissionado, ou seja, não ser funcionário aprovado em concurso público, ele está ligado ao regime geral da Previdência Social, que aliás está escrito na própria Constituição brasileira. Mas o relator do caso, o desembargador Erickson Maranhão, rebateu os argumentos do servidor usando justamente a Constituição, que em outro ponto diz que servidor comissionado pode ser exonerado a qualquer momento, inclusive quando estiver fazendo tratamento de saúde. Eu volto com você Erika. Obrigada André pelas informações.